Pulseira de Prata, apoio, Cacemes, sempre a frente cuidando de você, Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini 3770. Opa, estamos chegando, chega mais, vem, vem, vem. Tudo isso e muito mais, chega mais, no ar pra você, a partir de agora o nosso Pulseira de Prata, hoje é dia 11 de abril, está começando mais um Pulseira pela sua TVC 13.1 e também pela Cultura FM. O nosso WhatsApp pra você participar já tá na tela, você já pode participar com a gente, 992-34-4539. E hoje é segunda-feira. Ah, segunda-feira que é bom, né? Quem gosta de segunda-feira? Ninguém gosta de segunda-feira, acho que eu sou o mais diferente de todos. Eu amo a segunda-feira porque, ó, você que não teve oportunidade de realizar os seus sonhos na semana passada, você que não teve oportunidade de dar aquele start na sua carreira profissional, enfim, esta é a semana pra você e você pode ter essa oportunidade. Então, começando mais uma semana, começando aqui, ó, com o pé direito, tá? E você que tá no Facebook, obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho, você que ainda não foi pro Facebook, tá aqui no Facebook, ó, Cultura TVC, arroba JP News, MS, pra você assistir o nosso programa pelas nossas fanpages do Grupo RCN de Comunicação, tá? Atenção! Eu quero almoçar com você, tá? Coloca mais feijão aí, coloca mais arroz, coloca aquela saladinha para os fitness, porque nós chegamos e chegamos pra deixar você bem informado com todas as notícias e informações do setor policial. Solta a buzina aí, Naka! Solta a buzina porque nós chegamos e chegamos pra ficar, tá bom? E a gente já vai anecando pra você as principais notícias que você vai conferir no programa de hoje. Atenção, hein? A Polícia Civil realizou uma operação contra eventos clandestinos em Água Clara. O pessoal lá tava realizando eventos clandestinos sem a devida autorização. A polícia chegou e deu ruim pra eles aí, ó. A Polícia Militar também divulgou o resultado da operação realizada na semana passada em áreas rurais aqui de Três Lagoas e região. Olha o que a polícia conseguiu aprender aqui na região de Três Lagoas, né? Aquilo que eu falo, é mais segurança pra população de bem. Também, o Corpo de Bombeiros localizou o corpo da criança vítima de afogamento no Rio Verde. Infelizmente, uma notícia trágica pra família, pra todos que estavam na torcida pra que ela fosse encontrada com vida. Infelizmente, né? Essa notícia ruim, trágica, que nós temos que dar daqui a pouquinho. A gente vai trazer todos os detalhes desse caso que, com certeza, chocou toda a nossa região. E pra gente começar, a nossa equipe tem falado bastante sobre o aumento nas ocorrências de violência contra a mulher aqui em Três Lagoas. E após várias denúncias para o 190 da Polícia Militar, dando conta de que um homem estaria armado, mantendo a ex-convivente dentro de uma casa após agredi-la ali na rua, mobilizou a PM pro bairro ali Vila Piloto. E o Alfredo Neto acompanhou toda essa história e traz todos os detalhes pra gente aqui, ó, na tela do Pulseira. No final da noite desse domingo, a Polícia Militar foi chamada pra comparecer na rua 3, no bairro Vila Piloto. Por lá, uma violência doméstica estava em andamento. Populares começaram a ligar no telefone 190, relatando que um homem estaria armado com um revólver, ameaçando a ex-companheira após agredi-la, e que depois ele teria atrancado dentro de uma casa e estaria sozinho com ela e a arma em punho. Rapidamente, duas viaturas da Rádio Patrulha foram até o local. O homem não estava armado e deu um pouco de trabalho para os policiais militares, que conseguiram dominá-lo e trazê-lo aqui para a DEPAC, a Delegacia de Pronto-Atendimento Comunitário, aonde ele foi autuado por violência doméstica e ameaça e também por resistência. A Polícia Militar não encontrou arma no interior da casa. Ambos, autor e vítima, foram entregues ao plantão policial que registrou o boletim de ocorrência e deu voz de prisão ao homem, que irá responder por violência doméstica, ameaça e também por resistência à prisão. É aquilo que a gente fala, que nós temos falado muito aqui no Pulseira. Tem aumentado esses índices de violência doméstica aqui na nossa região. E eu chamo a atenção para você, machão. Olha aqui no meu olho, você machão. Você que gosta de agredir mulheres aqui em Três Lagoas. Você que gosta de praticar esse tipo de ação aqui em Três Lagoas. A sua hora vai chegar. A polícia está na bota. E eu falo e costumo dizer que para mim isso não tem que ser chamado de homem não, isso é um crápula. Porque para o cara que agride uma mulher, levanta a mão para uma mulher, isso não é marido, isso não é esposo, isso não é irmão. Isso para mim é um crápula. Graças a Deus a polícia tem chegado rapidamente nesses indivíduos e tem conseguido apreender esses indivíduos aqui em Três Lagoas. Agora, a gente sabe que muitas das vezes não dá cadeia, né? Muitas das vezes não dá cadeia. O cara entra e sai e aí volta a cometer de novo. Casos que nós já trouxemos aqui no Pulseira, como aquele caso que aconteceu aqui que foi matéria a nível estadual daquele rapaz que acabou matando aquela mulher. Até quando, né? Até quando isso vai acontecer? Complicada a situação. E na manhã de hoje, eu fui conversar com o comandante do 2º Batalhão de Três Lagoas, porque tem notícia boa para a gente, hein? Para todos os três lagoenses. Tem reforço de policiais aqui para Três Lagoas. Nós conversamos com o Tenente Coronel Paulo Ribeiro, comandante do 2º Batalhão, que vai trazer mais detalhes. Põe na tela do Pulseira, vamos lá. Uma notícia excelente para a cidade de Três Lagoas, para a nossa região. Mais policiais empregados aqui no nosso município. Nós estamos aqui na sede do 2º Batalhão de Polícia Militar da cidade de Três Lagoas. Converso agora com o comandante Paulo Ribeiro. Comandante, conta para a gente. São 18 novos policiais que vão ser empregados aqui na cidade. Claro, trazendo aí mais segurança para a população de bem de Três Lagoas, né? Com certeza, Rodrigo. Muito bom dia a todos que nos assistem pelo canal TVC. Estamos recebendo 18 policiais militares. Estaremos empregando esses policiais militares, reforçando a segurança da nossa população da seguinte forma. Estaremos ativando o posto policial militar da rodoviária da nossa cidade. Então, teremos dois policiais militares fixos na nossa rodoviária, que darão suporte para todos e atendimento para todos que frequentam a rodoviária da nossa cidade, o que consideramos um ponto muito estratégico da rodoviária da nossa cidade, muito importante para nós. É fundamental que todas as pessoas que por ali passam, que se utilizam do transporte rodoviário, tenham essa sensação de segurança. Acho que não tem a melhor coisa alguém que visita uma cidade, ou que está chegando no município, ou que está passando por ela, vê a presença da polícia militar na rodoviária. Então, nós estaremos ali ativando o posto policial, que já está pronto. A senhora Enia Aparecida preparou com todo carinho um posto policial para receber já os policiais militares. Então, nós estaremos agora ativando. E esses policiais, Rodrigo, também realizarão o policiamento aqui na Lagoa Maior. Estarão fazendo rondas também na Lagoa Maior, uma área tão carente aqui no nosso município que também carece da presença de policiamento. Outra modalidade de emprego que nós estaremos ativando também é o policiamento escolar. A coordenadora estadual de ensino regional, professora Marizete, esteve nos procurando desde o ano passado com relação à necessidade de ativar o policiamento escolar. Então, com esse reforço, nós conseguiremos agora, enfim, ativar o policiamento escolar na cidade, dando suporte e segurança não só aos estudantes, mas também aos professores, de forma a coibir e inibir que crimes ou aliciamentos ocorram ali na área das escolas estaduais e também das escolas municipais. Comandante, além disso, nós também teremos outras ativações aqui na cidade, enfim, policiamento no centro da cidade também, uma ótima notícia, né? Com certeza. Nós estaremos ativando efetivamente agora. Tivemos alguns problemas no ano passado de manter o policiamento fixo na área central da cidade por conta dessa questão do efetivo e de alguns policiais que estavam em curso de formação. Então, nós teremos agora uma viatura fixa, certo? Uma viatura fixa ali na Praça Ramestete. Acho que todas, muitas pessoas, cidadãos, já passaram por ali e já viram a presença da viatura. Inclusive, esse final de semana já tivemos a presença constante da viatura policial militar lá. Estaremos ali, então, com a viatura da corporação, da Polícia Militar, trazendo segurança a toda a área comercial, todos que frequentam, certo? O centro comercial da nossa cidade. Eu queria que não tenha coisa melhor do que a gente saber que se algo vier a acontecer, a gente tenha a presença de uma viatura próxima ali para dar o pronto e rápido atendimento. Então, essa é a ideia, esse é o objetivo. É, sem dúvida nenhuma, mais policiais nas ruas traz mais segurança para a população. A gente já tem falado disso aqui. E uma das ótimas notícias que o comandante trouxe para a gente hoje pela manhã é a patrulha escolar, que vai nas escolas, né? O pai, ele se sente mais seguro em mandar o seu filho para a escola por conta dessa patrulha escolar. Isso é muito importante, é muito interessante. São projetos que já estão em andamento, começaram a partir de hoje, né? E agora, mais policiamento também no centro de Três Lagoas. Enfim, mais segurança para a população de bem de Três Lagoas, que agora conta com um trabalho mais amplo, por conta desses 18 policiais que ficaram em Três Lagoas, que foram formados daqueles 58, ficaram aqui e agora serão distribuídos no efetivo policial, no patrulhamento ostensivo aqui na nossa cidade. E olha, por mais de 36 horas de sofrimento, após mais de 36 horas de sofrimento, a família de Lívia Gabriele, que tinha apenas 10 anos de idade, acabou de ser informada nesta manhã de segunda-feira, que os militares do Corpo de Bombeiros teriam encontrado o corpo da pequena Lívia, que acabou se afogando nas águas do Rio Verde, no sábado, lá em Água Clara. A menina tomava banho com os irmãos mais novos no rio, que corta ali a Fazenda Barranco Vermelho, quando se afogou ao tentar salvá-lo. E desde a tarde de sábado, a família realizava buscas ali por Lívia. O Corpo de Bombeiros foi chamado, mas devido à competência da área ter sido transferida do 5º Grupamento de Bombeiros Militares de Três Lagoas para o Batalhão de Bombeiros de Ribas do Rio Pardo, que solicitou apoio aí do CIOPES, que é o Centro Integrado de Operações Policiais de Salvamento da capital, que contam com mergulhadores, enfim, fizeram toda uma busca ali. Infelizmente, hoje, o corpo foi encontrado. A gente estava torcendo aqui, a gente estava na torcida para que ela fosse encontrada com vida. Mas a gente sabe que muitos casos como estes, devido à forte correnteza do rio, algo do tipo, a tragédia é enunciada. A gente deseja que os sentimentos aos familiares, aos amigos dela, e chamar atenção para você, você que gosta de praticar esportes aquáticos, em rios, em prainhas, tem que tomar cuidado. Você tem que tomar cuidado, você tem que saber onde você está entrando, você tem que conhecer o local antes de entrar. Nesse caso, ela foi tentar salvar e acabou se afogando. É complicada a situação. Mais uma vez, nossos sentimentos, a família, enlutada, os amigos aí. Uma tragédia que aconteceu nesse fim de semana, aqui, próximo a Três Lagoas. Como eu disse, o cuidado, ele vale em todos os momentos, para que isso não aconteça. Muita gente que vai para as prainhas, enfim, e gosta de tomar banho em rios, lagos, muitas vezes, quando tem guarda-vida, o cara ainda reclama do guarda-vida, né? O cara ainda fala, não, eu vou para o guarda-vida, fala, opa, peraí, aí não pode entrar, ou ainda, não, eu vou entrar, não sei o que, não sei o que, muitas das vezes, acaba em acidente, infelizmente. Então, a prudência que você tem que ter, que esse caso chama atenção, para você quando for nadar, muitas vezes o cara pensa que consegue, mas não consegue atravessar, ou não consegue nadar, e aí, acaba tendo um desfecho trágico. Complicada a situação. E olha, atenção você que está precisando de um tratamento odontológico em Três Lagoas, você não consegue mais sorrir por falta de dentes, está com aquela dor de dente que não passa, eu tenho uma dica especial para você. Aliás, eu não, né? O doutor Luiz Guilherme, da Oral Único, está por aqui. Ô, doutor, prazer em receber você. Tudo bem, meu amigo do Jóia? Como é que você está? Muito bem, graças a Deus. Olha, vou falar para você, Oral Único, muitos procedimentos, para que a pessoa que de repente, ah, mas eu estou, eu estou assim, não consigo mais sorrir, tenho vergonha, eu sorrio com a mão na boca porque está faltando dente, os problemas acabaram, né doutor? Agora acabaram, ainda mais agora que você, todo o Brasil praticamente já parou o uso da máscara, né? Não tem como mais esconder aquela falha, aquela prótese móvel que fica saindo na hora de falar, na hora de se alimentar, a pessoa não consegue ter aquele cartão de visita que é o sorriso, então tem dificuldade da mastigação, tem dificuldade para comer um churrasquinho com a família no final de semana, né? Voer aquele ossinho da bisteca do franguinho, então vai morder, sai a prótese, sai a chapa, então assim, esses problemas acabaram, hoje a gente consegue resolver com poucos implantes, aquela pessoa que perdeu, né? Usa aquela dentadura, coloca no copinho da água do lado da cama para dormir, então assim, esses problemas já se encerraram, né? Então assim, hoje a gente tem, com poucos implantes, conseguimos devolver o sorriso e a mastigação da pessoa com uma prótese que se chama prótese protocolo. É uma dentadura, porém ela é fixa, ela é parafusada, então não tira para se alimentar, ela não vai ficar saindo na hora de falar, então a gente consegue devolver essa qualidade de vida do nosso paciente aí, e por um precinho que cabe no bolso, passou aquela ilusão que antes implante dentário era só coisa de rico. É, tem gente que acha que, não, para fazer o implante dentário eu tenho que ter dinheiro, não, meu querido, não pensa assim não, passa lá na hora única, fala com o doutor, com certeza, e ó, quando você for lá, você fala assim, doutor, eu vi você lá, junto com o Rodrigo, dois bonitão na TV, não fica bonito na TV, né, doutor? Você viu, tem que ir, né, alinhar. Com o sorrisão alinhado, né, então é isso, né, doutor? É isso aí, então assim, só falar que veio através aqui do Rodrigo, do Pulseira de Prata, que a gente vai dar uma condição super especial. Nossos atendimentos estão das oito da manhã às sete e meia da noite, tá, Lulinho? Então tem desculpa, ah, eu saio do serviço às cinco, seis da tarde, não tem problema, a gente fica até as sete e meia da noite e aos sábados também, das oito até o meio-dia. Claro, esse sábado agora vai vir o feriado da Páscoa, a gente vai se estender um pouquinho. Vai dar uma descansada, vai dar uma descansada. Mas até na quinta-feira, às sete e meia da noite, a gente tá atendendo, então assim, não perca a oportunidade de renovar o seu sorriso aí e a sua saúde bucal. Só entrar no telefone, no contato do 9994-0909, só mandar uma mensagem lá, as meninas já vão encaixar o melhor horário e o melhor atendimento. Só queria fazer uma observação, o telefone fixo, a gente tá com um probleminha na linha, então assim, vamos dar prioridade nesse primeiro momento pelo WhatsApp ou por ligação nesse telefone celular, tá? A gente tá resolvendo ali romper um fio lá na frente da clínica, então a gente tá com a linha lá esperando os técnicos, mas o telefone celular, só entrar em contato ou mandar um WhatsApp, as meninas vão encaixar o melhor horário, o melhor dia pra você, pra gente ter certeza de dar o pontapé inicial aí e renovar esse sorriso pra 2022. Avenida Advogado Rosário Congro, 3.160, Parque Residencial, Quinta da Lagoa. Passa por lá, fala que você viu no pulseira, dá uma moral pra gente. Dá uma moral pra gente. Viu você lá no pulseira, hein, doutor? Ó, oral, ONIC, volte a sorrir, volte a ter aquela autoestima que você tanto tinha, que você tanto precisa, né? Aquele sorrisão gostoso, porque como o doutor falou, o sorriso é o cartão postal da pessoa, né? Exatamente, agora ainda mais sem máscara, né? É, aí sai a máscara, o pessoal me olha na rua e fala assim, nossa, é porque o pessoal vem aqui, costuma ver aqui. Mas quando eu olho na rua, eu falo, meu Deus do céu, que susto. É isso aí. Obrigado, Rodrigo. Tamo junto. Tchau, tchau. Já sabe, hein? Olá, ONIC, aqui em Três Lagoas, precisou de tratamento? Passa lá, tá bom? E olha, a Polícia Rodoviária Federal prendeu mais de 182 quilos de cocaína com o caminhoneiro, isso na BR-158. O Jean Martins tem todos os detalhes e conta como essa história aconteceu. Põe na tela do pulseira, vai lá. É isso aí, Rodrigo, muito boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o Pulseira de Prata. A Polícia Rodoviária Federal, PRF, aprendeu mais de 182 quilos de cocaína e prendeu o caminhoneiro que transportava a droga no final da tarde da última sexta-feira, dia 8. E, de acordo com a ocorrência, uma equipe de policiais rodoviários federais realizavam ali uma fiscalização na BR-158, momento em que abordaram um veículo Carreta Scania, com placas de São José do Quatro Marcos, Mato Grosso, atrelado a um semireboque, conduzido por um homem de 40 anos e carregado com sucatas de ferro. Os policiais desconfiaram do nervosismo que o condutor demonstrou com a abordagem e também das respostas contraditórias às perguntas feitas pela equipe policial. Após uma vistoria minuciosa, foi localizado um compartimento oculto com diversos tabletes de cocaína. Ao todo, foram apreendidos 175 tabletes de cocaína, totalizando 182,7 kg da droga. O homem disse aos agentes que pegou o caminhão já carregado com a droga em Cáceres, Mato Grosso, e ganharia 35 mil reais para transportar o entorpecente até Campinas, no estado de São Paulo. O envolvido foi preso e encaminhado para a Polícia Civil aqui de Paranaíba, juntamente com a droga e o veículo. Segundo a PRF, o prejuízo para o tráfico de drogas com essa apreensão chega a quase 22 milhões de reais. E olha, eu vou te dizer, hein, como eu fico feliz quando acontecem essas coisas. Eu fico feliz demais. Prejuízo para os traficantes é droga que sai de circulação, é a população de bem aplaudindo. Aplausos, Naka! Aplausos aí! Aplausos! Aplausos porque a droga sai de circulação e a população de bem agradece. Parabéns ao trabalho da polícia sendo efetivo aqui na nossa região. É isso mesmo, tem que prender, tem que colocar na cadeia, tem que aprender essas drogas mesmo. Trabalho policial sendo realizado aqui na nossa região, tá? Vamos fazer o seguinte? Vamos para o intervalo comercial rapidinho, mas antes deixa eu mandar um abracinho rapidinho aqui, Matheus. Rapidinho, rapidinho. O pessoal que está acompanhando a gente na nossa live. O Vanderlei Rodrigues, a Lívia Caroline, a Maria Cícera, a Vera Costa, o Esda e a Pâmela Oliveira acompanhando a gente também. Enfim, pode ir lá no JP News, pode ir lá na Cultura TVC que se acompanha a nossa live ao vivo pelo Facebook. Vamos para o intervalo rapidinho? Vou tomar uma aguinha ali, eu volto já já com você. Valeu! Pulseira de Prata Panorama Materiais de Construção A opção ideal para sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos proporcionando sofisticação para a sua obra. Panorama Materiais de Construção Os melhores preços e condições de pagamento você encontra aqui. Avenida Olinto Mancini 3770 Telefone 3521 1684 Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919 1190. Pulseira de Prata Estamos de volta com o nosso Pulseira de Prata aqui pela sua TVC, canal 13.1. Agradecendo a sua audiência sempre, sempre, sempre. Obrigado pelo carinho. Obrigado a você que acompanha a gente todos os dias. A gente recebe várias mensagens do pessoal que acompanha a gente. Obrigado pelo carinho, viu? Obrigado mesmo. E olha, uma briga generalizada de gangues em Corumbá assustou moradores daquela região. O Eduardo Suede acompanhou este caso e traz agora mais informações para você na telinha do Pulseira. Põe lá. Boa tarde, Rodrigo. E boa tarde aos nossos amigos do Pulseira de Prata. Pois é, a madrugada do último domingo foi violenta nas ruas de Corumbá, a capital do Pantanal. A ação de gangues durante a noite e madrugada em Corumbá tem se tornado frequente nos últimos tempos. Nós temos imagens da pacadaria generalizada que foi registrada próximo a uma tabacaria. Vamos assistir. Sai daí. Se jogar na garrafa, eu ia pegar em vocês. Vai, vai. E eu filmando? Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. 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 Pois é, Rodrigo. A primeira delegacia de Corumbá está inocente. investigando o caso, mas ainda não se tem maiores informações até o momento. No início do ano, em outra briga generalizada, a polícia militar chegou a intervir e acabou sendo agredida pelas pessoas que participavam da confusão. Isso tem se tornado frequente, já que uma das festas mais animadas e populosas do nosso estado, o Carnaval, está chegando na cidade. Os desfiles estão marcados para começar na próxima semana e a polícia estuda como agir com grandes possíveis confusões. Tá certo, Eduardo, muito obrigado pela sua participação. A gente sabe que o Carnaval realmente traz o número maior de pessoas e aí a polícia traça estratégias para tentar dar segurança para todo mundo. Agora, nesse caso aí, porrada, eu escutei garrafada curtindo, o pau comeu ali, o pau comeu, né? Vou te contar, muitas das vezes, olha o pau comeu, e muitas das vezes, muitas das vezes as pessoas ainda vão contra o trabalho da polícia, vão contra o trabalho da polícia. Complicada a situação, né? Eu vou dizer para você, a polícia está ali para dar mais segurança para a população e muitas vezes o cara ainda vai contra os policiais que estão lá trabalhando. Olha lá, o Eduardo falou que teve policiais que acabou apanhando ali até. Aí a polícia chega mais enérgica no local, aí o pessoal reclama, né? Complicado, complicado. Vamos falar de coisa boa agora? Vamos falar de coisa boa então? Vamos falar para você, está aqui na telinha do pulseira, Hospital Cacemes em Três Lagoas. Roda o BT. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919 1190. Muito bem, está aí o Hospital Cacemes aqui na cidade de Três Lagoas. Eu ia falar Paraná. Três Lagoas, estamos juntos. Gente, não temos tempo mais para nada. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Amanhã a gente volta trazendo mais informações do setor policial para você que está ligadinho aqui no nosso Pulseira de Prata. Um abraço. Bom comecinho de semana para você. A gente se fala, a gente se vê. Tchau. Apoio Cacemes, sempre à frente e cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini 3770.